A Rede de Drogarias Mansur está há mais de 10 anos no mercado. Hoje não é reconhecida apenas pela diversidade de produtos e preços, mas sim pelo atendimento personalizado com atenção e cordialidade transformando-se em referência no setor. A Rede Mansur trabalha com medicamentos dos maiores laboratórios do mundo e toda a linha de genéricos. Além disso, conta com uma exclusiva sessão de cosméticos, perfumaria e suplementos alimentares. Se preferir, ligue que levamos até você. Rede de Drogarias Mansur. Sua saúde em primeiro lugar.